Que saber mais... E quantos... Pira a cara, pô, cê tá morrido aí. Eu tô ali? Eu tô ali. Ih, é o Maiano Macumbeiro, cara. Esse maluco é meu passo. E aí, Baiano? É o Baiano! E aí, Baiano, beleza? Eu joguei, eu joguei um... Eu joguei uma solo contra o time dele da uma vez. Quase, quase ganhei, matei dois. Matei ele e outro. Pergunta qual o time dele aí, ó. Qual o seu time aí, Baiano? Qual o seu time, quem tá com você? Cadê o Baiano, porra? Xiii, o cara entrou no modo stealth, ó. Ai... Tá aqui, ó. Vou lhe matááááááá. Lista! Matá-lo! Pichê... Ficou parecido, baio? Caralho... Caralho, eu não te aboto, vamos devagar. eu vou gozar na sua cara eu vou botar no seu gol eu vou cortar o punho da sua rede e aí é uma ameaça do cão e o parceiro por favor vem aqui cara eu tô ouvindo cara para é agora eu vou ver o ar mas é o tratamento de pele deixa eu gozar no seu cabelo deixa por favor geme meu nome vai bem safado bem gostoso vai ficar aí o cara fez o cara para conhece aí tá ficando necessitado ó o pau batendo na mesa aqui embaixo quem foi ó não mas aqui vamos vamos lavar os panos aqui ó quem foi filha da puta que me matou através da da porra da beirinha da porra ali quem foi por que que tu quer saber meu parceiro não porque a gente resolveu sair no mili porra no mili porra no mili porra ele não tá de forma com porra interessante pegaram uma covardia ali eu fui olhar quando eu vi que tinha negro lá só tomei no coco pô velho eu tô me fudendo aqui desde as 9 horas da noite nessa porra aqui é então foi você né fui eu cara de mentira porra a gente tá conversando com outro time foda trito porra a gente matou dois caras ali fora viada matando dois caras ali fora por ruxa aí ruxa aí é o complicado né eu sou meio preguiçoso velho na moral é baiano é foda né baiano é uma desgraça mesmo se liga aí com o baiano não o baiano tá muito tempo calado cara ele deve tá dando uma volta aí é pô é o baiano tá tá mal bom aqui velho mal parado cara já vi e já eu já tô na página 138 aqui do xvide meu irmão não aguento mais vencer não é nem a meta é essa do mundo guinness record agora a gente tá dando agachadinho aqui cara não tem necessidade de andar agachado não isso aí ó vai começar a brincar não pô foi só pra entender vamos entrar aí vamos entrar aí vamos entrar aí é agora conversa na bala agora vai ser na bala então é pra é pra sacanear agora então é agora é assim no pé ou na mão no pé ou na mão eu acho que a gente podia fazer eu vou dar uma saída aqui pra fora ele tá fazendo o que eu como é como é amigo eu acho que a gente podia fazer um duelo e aí o que você quer um por um ali melhor eu sou ruim 3 aí todo mundo é ruim meu parceiro não você é melhor que eu você é melhor que valdique pode ter certeza ou com esse nick aí acho que não acho que o valdique aí é melhor que jantar eita porra eita porra é excelente ou não é assim mesmo que rola no Rio de Janeiro então é baiano e carioca viado ele é multi multinacionalidade o cara é bem viajado o cara é bem viajado o cara é bem viajado o cara tá saqueando uma registradora chamou um amigo de vocês aí egoísta porra o parceiro de vocês foi lá valeu valeu xilindro ele não disse nada pra gente tá vendo e aí Daniel e aí egoísta não tem ninguém aqui não tem aqui tem aqui oh isso é trairagem nós aqui conversando de uma boa cês mandam o cara na surdina pra tacar uma bomba na minha casinha é mesmo demorei tanto tempo pra eu consumir pô ele tá com raiva que mataram ele boa boa matei um matei um e morri pro outro puxa neles puxa neles puxa neles puxa neles eu dei bala neles Daniel bora dano em um vai dano em um vai dano com ele ah os caras de truqueira de treta tenta me rever dano tenta me rever eu matei um deles tem dado e dado esteja em chama sangrando e envenenado ao mesmo tempo tá revivendo ai escuro tudo de boa vai 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 e vem aqui aaaah só tem um viva e ele tá vindo em mim aqui aaaah Tá nessa direção aí, cheiro. Se você indo aí, você pega ele de costas, tá ligado? Reveal, reveal. Ih, caiu na trepa. Matei um. Oxe, tem um cara atrás. Não, mas tem um lá atrás também, revive, 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 tem um lá atrás, reviveu o time deles. Que isso, pô? Deixa a porta, deixa a porta. Não fio eu não, cara. Ô, mano, vocês tão bem aí? Mas tem dois mortos aqui. Já não vai se resolver, pô. Vai lá. Se conseguir chegar ali atrás, ó, dá certo. Mata ele, pô. Oi. Não acredito nisso, não. Não, se quiser, tá, não, se quiser, aí, é. Tá, revive, reviveu o Daniel, revive o Daniel, revive o Daniel. Agora ele tá vindo. Se cura, se cura, se cura, se cura. Não sai pra janela, não sai pra fora. Ele fugiu, ele fugiu, dá pra me reviver, se pá. Revive, revive. Sai pro Daniel, sai pro Daniel, sai pro Daniel, sai pro Daniel, pra esquerda, vó. Isso, isso, vai, vai, vai. Matei. Tá ali, pô. Xiii, bai. Bom, eu tô muito feliz que a gente ganhou essa porra, sério mesmo, carai. Aí tem uma ciclona aqui, ó. Que foda, caralho. Caralho, muito... Bai, eu quero essa ciclona de volta, bai. Eu tenho uma Slate, bai. É porque eu tô ok com o cara. Xiii, bai. Caralho, bai, eu não acredito que a gente ganhou isso aqui, tá ligado? Foi uma montanha russa. A gente começou perdendo, aí depois foi ganhando, aí depois foi perdendo de novo.